A bola no chão e o camisa 10 esbanzou a categoria. O craque Santista mostrou habilidade e quase fez um gol de placa. E Giovani ainda teve outra chance de cabeça, mas tocou a bola pra fora. O segundo gol do Santos não demorou muito. O lateral Marcos Adriano chutou o cruzado, Alexandre defendeu e aí Giovani só teve o trabalho de tocar pra rede. Santos 2 a 0. Na etapa... Já tava esperando o passando do IBS fechado, isso aconteceu, mas felizmente a equipe conseguiu...